A exatos 80 anos, o presidente Getúlio Vargas assinava um decreto que mudou a vida do trabalhador brasileiro. Ele instituía a Carteira de Trabalho, documento que registra toda a vida profissional e comprova a atividade remunerada do empregado. A Carteira de Trabalho foi instituída por um decreto do então presidente Getúlio Vargas em 1932. Ela atualizava a Carteira do Trabalhador Agrícola, criada no início do século XX. O documento é para as pessoas que atuam na iniciativa privada a garantia de direitos trabalhistas como seguro-desemprego, 13º salário, FGTS e benefícios previdenciários. Em suas páginas estão todos os registros profissionais do trabalhador. A Carteira de Trabalho representa um registro dos fatos ocorridos na história do trabalhador na sua relação de capital e trabalho. Ele é um documento que é uma radiografia da sua relação com o patrão. Os 80 anos da Carteira não foram suficientes para resolver alguns problemas trabalhistas, como a informalidade, que ainda é muito grande no país. Apesar de 80 anos da conquista da carteira assinada, nós ainda temos uma faixa muito grande de trabalhadores informais no Brasil, dentre eles os empregados domésticos ou as empregadas domésticas, já que as mulheres são 90% desta categoria. Os avanços que a Carteira de Trabalho trouxe ainda são discutidos no Congresso. Enquanto alguns parlamentares querem vê-los ampliados, outros desejam restringir benefícios. O embate da reforma trabalhista pode trazer mudanças que vão repercutir nas vidas de todos os trabalhadores brasileiros. Nós temos que reformular a legislação para adequá-la à nova dinâmica do mercado de trabalho e precisamos ainda, a meu ver, reduzir os encargos que incidem, os elevados e pesados encargos que incidem sobre o trabalho formal no Brasil, que é responsável pela exclusão de uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros que não estão no mercado formal. A partir do momento que começam a falar em flexibilizar direito dos trabalhadores, quando falam em reforma trabalhista, nós temos que ficar muito acordados. Existe um debate muito firme e muito duro em relação aos direitos dos trabalhadores que estão consagrados na CLT e na própria Carteira do Trabalho. Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet, o Jornal do Senado.